Somos livres do Senhor Por meio do sacrifício daquele que nos amou primeiro O grande Deus que se fez homem e que habitou entre nós Jesus, nós te adoramos, nós te exaltamos És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas Esperança que restaura todo o coração ferido Grande é o Senhor És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas Esperança que restaura todo o coração ferido Grande é o Senhor O Teu fôlego entra em nós Derramamos louvor Derramamos louvor O Teu fôlego entra em nós Derramamos louvor a Ti Grande é o Senhor Grande é o Senhor És a vida És a vida És o amor Que traz luz sobre as trevas Esperança que restaura todo o coração ferido Grande é o Senhor O Teu fôlego O Teu fôlego entra em nós Derramamos louvor O Teu fôlego entra em nós Derramamos louvor Somente a Ti Somente a Ti Somente a Ti Toda terra entoará Meu ser, meus ossos cantarão Grande é o Senhor Toda terra entoará Diga isso Toda terra entoará Meu ser, meus ossos cantarão Grande é o Senhor Toda terra Toda terra entoará Meu ser, meus ossos cantarão Grande é o Senhor Toda terra entoará Toda terra entoará Meu ser, meus ossos cantarão Grande é o Senhor O Teu fôlego entra em nós Derramamos louvor Derramamos louvor Derramamos louvor Somente a Ti Somente a Ti Grande é o Senhor Grande é o Senhor Com teu fôlego entra em nós Derramamos louvor, derramamos louvor Com teu fôlego entra em nós Derramamos Feche seus olhos e dedique a Ele Com teu fôlego entra em nós Derrama sobre nós o teu fôlego Louvor com teu fôlego Dentro em nós Derramamos somente a Ti Que grande é o Senhor A grandeza de Deus é muito diferente Daquela que o homem entende como grandeza O nosso entendimento de grandeza tem relação com os nossos talentos Com a nossa inteligência Com a nossa riqueza Com a quantidade de bens que nós temos A nossa posição social Nos achamos As vezes grandes Inacensíveis Com todos os nossos desejos e vontades Mas Deus não Soberano em sua grandeza E magnificência Ele não despreza ninguém E nem faz acepção de pessoas Muito antes Ele está sempre disponível E pronto para atender E pronto para atender todo aquele que procura Está escrito em Jó Eis que Deus é muito grande Contudo A ninguém despreza Grande é em força de coração O homem muitas vezes se acha grande Mas não é Deus é grande porque a sua grandeza É inerente a sua pessoa E nós só podemos alcançar a grandeza de Deus Se enxergarmos Pela fé Se você não acredita na totalidade do poder de Deus O seu poder O poder de Deus será limitado na sua vida Mas se a sua fé É capaz de entender a verdade Grandes coisas ele fará Em você e através de você Quantos creem nisso essa noite? A verdade é que Deus Com todo o seu poder e grandeza Se importa com cada um de nós Grande é Aquele que sabe o número das estrelas E chama cada uma pelo seu nome Pegue as suas mãos essa noite E exalte a esse Deus Grande é o Senhor Que sabe a quantidade de água Que há nos mares e nos rios Ele tem a medida dos céus E sabe quantos grãos de areia existem em toda a terra Pegue a sua voz E engrandeça a sua beleza esta noite Ele é aquele que caminha no meio da tempestade Que se inclina para contemplar O que acontece nos céus e na terra Oh Sua grandeza é infinita Imensurável Imensurável Incomparável Seu reino é eterno Sua justiça não falha Seu nome tem todo o poder E nós adoramos neste lugar esta noite Oh Toda a terra entoa Toda a terra entoa Toda a terra entoa Não há Deus maior e melhor Nem tão grande como nosso Deus Cante isso Toda a terra entoará Meu ser, meus ossos cantarão Grande é o Senhor Toda a terra Toda a terra entoará Meu ser, meus ossos cantarão 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 Não dirão, Senhor Com teu fôlego dentro em nós Derramamos louvor Com teu fôlego dentro em nós Derramamos louvor a ti Com teu fôlego Derramamos louvor Derramamos louvor Com teu fôlego Com teu fôlego dentro em nós Derramamos louvor Derramamos louvor Somente aqui Grande é o Senhor 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 E muito digno de louvor Grande é o Senhor Seja exaltado neste lugar Seja adorado neste lugar Seja adorado neste lugar Seja adorado neste lugar